Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais uma resenha de um produtinho assim ó, maravilhoso. Então se você gosta de vídeos como esse, por favor se inscreva aqui no canal, ativa o sininho que são as notificações. Sempre que eu postar alguma novidade daqui, você recebe daí. É isso, bora lá pro vídeo. Bom meninas e meninos, o produto que eu tô me referindo, vocês já observaram o título, é sobre este daqui. Quem está vendo pela primeira vez, ou quem já viu, mas vem assistir resenha, é esse aqui da Scala, tá? Esse daqui é o potão do amor. Antes de pegar ele em mãos e ler tudo mais, eu achava que se tratava apenas de cabelos cacheados, mas não é este o fato. É pra cabelos danificados, tá? Eu paguei 5 reais nesse creme, 5 redondinho, tá? E ele é liberado, é um creme pra cabelos danificados, ou seja, ressecamento, cabelo que tá com muito frizz, quebradiço, enfim, cabelo danificado de alguma forma, tá bom? Aqui ele não faz referência pra que tipo de cabelo que é, mas nós temos uma bonequinha aqui com cabelo crespo, cacheado, enfim. Então, por isso que a maioria das pessoas pensam também que só serve pra esse tipo de cabelo, mas aqui não diz que é especialmente pra cabelo cacheado, pra cabelo crespo, tá? Então, se você tem cabelo liso, porém o seu cabelo está danificado e precisando de uma bela etapa de nutrição aí, porque aqui ele diz creme hidratante, mas eu vou falar pra vocês os componentes, tá bom? Então, por exemplo, aqui, por exemplo, não, então aqui ele é dois em um, então ele é creme de pentear, mas creme hidratante, no caso eu falaria creme de tratamento, né? E ele vem um quilo, certo? Ele tem 18 elementos, ou seja, ele tem 18 componentes aí pra te ajudar, é revitalização dos sonhos, renovação completa dos fios. Ele é um produto novo da Scala Expert. Já falei que ele é vegano e liberado, né? Então, o que eu quero falar pra vocês é que ele tem depantenol, proteína do arroz, manteiga de cacau, manteiga de careté, extrato de cálamo, extrato de mirra, extrato de canela da China, óleo de oliva, óleo de argã, óleo de rícino, óleo de coco, proteínas da soja, colágeno vegetal, proteínas do trigo, queratina vegetal, vitamina E, ceramidas vegetal e leite de coco, ou seja, misericórdia. Ele tem muito óleo, muita manteiga, muito que é tudo voltado realmente para essa nutrição, né? E aqui diz o patão do amor foi formulado especialmente pra você, que busca um aliado para combater os danos acumulados geralmente nos cabelos. Ela é a combinação perfeita de 18 elementos poderosos que ajudam a revitalizar e devolver o brilho aos fios. Ou seja, ele não diz sobre a etapa que diz hidratante, mas eu acredito que a mente com tudo isso de óleo e manteiga, ele seja de etapa de nutrição realmente. Outra coisa também, que assistindo outras resenhas, eu vi que pode incomodar outras pessoas a respeito do cheiro, tá? Porque como ele contém bastante óleo, ele contém uma fragrância gostosa até. Não senti esse cheiro todo de óleo, como algumas pessoas falaram, tá? Mas aí é realmente de gosto, né? E é creme de pentear, então ele tende a ficar um pouquinho no seu cabelo que seja. Então, mas não é um cheiro assim desagradável nem muito forte, eu também não sinto ele muito assim no meu cabelo a ponto de me incomodar, sabe? Que você fica sentindo o cheiro todo momento e acaba enjoando, isso não me aconteceu. E, bom, o que eu tenho mais pra falar pra vocês é a textura. Ele tem uma textura que não é muito grossa, tá? Ele é uma textura que chega a cair do pote sim... Ai, não vou deixar cair não. Mas que deixa cair do pote, mas ele é uma consistência própria pra um creme de pentear de qualidade. O que significa que ele não é muito grosso, a ponto de você não conseguir espalhar direito no seu cabelo. E ele também não é muito falo, né? Que parece que você tá passando um creme com bastante água, que seu cabelo nem adere o creme direito. Não, então pra mim essa é a consistência certa do creme, tá bom? Então é isso. Eu passei ele, eu finalizei meu cabelo com ele, ó. Meu cabelo ele tá bem brilhoso, com aspecto bem bonito, sem ressecamento, sem muito frizz, ó. Todos os cachinhos estão bem definidos, tá? E ele é um creme muito fácil de você passar também. Então eu gostei bastante dele, já quero fazer um stop, já quero comprar outros. Porque é um creme que realmente vale muito a pena, tá bom? Então é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha. Comenta aqui embaixo se você já usou, se pretende usar. Como é que foi a sua experiência, caso tenha usado, tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.